Quero sentir o teu cheiro Oh minha terra querida Senti a tua brisa Teu cheiro de rio Quero ir pescar Miratil Também no Tamatatil Comer um mandio No avoado da beira do rio Gurupi Quero sentir o teu cheiro Oh minha terra querida Senti a tua brisa Teu cheiro de rio Quero ir pescar Miratil Também no Tamatatil Comer um mandio No avoado da beira do rio Gurupi Quero ir brincar no boi brasileirinho Bater zabumba até o amanhecer É mês de junho, mês de festa junina O tico-tico você vai conhecer São José é minha terra querida Terra de gente que chora e que ri Eu não consigo esquecer o instante Vila querida, São José do Gurupi Eu não consigo esquecer o instante Vila querida, São José do Gurupi Quero sentir o teu cheiro Oh minha terra querida Oh minha terra querida Senti a tua brisa Teu cheiro de rio Quero ir pescar Miratil Também no Tamatatil Comer um mandio No avoado da beira do rio Gurupi Quero ir brincar no boi brasileirinho Bater zabumba até o amanhecer É mês de junho, mês de festa junina O tico-tico você vai conhecer São José é minha terra querida Terra de gente que chora e que ri Eu não consigo esquecer o instante Vila querida, São José do Gurupi Eu não consigo esquecer o instante Vila querida, São José do Gurupi Eu não consigo esquecer o instante Vila querida, São José do Gurupi